Estamos de volta para falar de uma lei que endurece punições a quem comete crimes contra crianças e adolescentes. A lei Henri Borel promete evitar casos como o do menino de apenas 4 anos assassinado no ano passado no Rio de Janeiro. As informações direto de Brasília com Francisco Coelho. Bom dia Francisco. Bom dia Adelita e a todos que acompanham Canção Nova Notícias edição da manhã. A lei foi aprovada por unanimidade e o texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, mas foi alterado pelos senadores e terá que voltar para a análise dos deputados. O texto aumenta as medidas protetivas de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e atos criminosos. Entre as mudanças está o agravamento das penas para crimes de homicídio contra menores de 14 anos, prevê o afastamento do agressor do convívio familiar e permite a assistência das vítimas em centros de atendimento. Quem se omitir de denunciar também pode ser punido com as mesmas penas do agressor. A lei cria ainda programas de prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Institui o dia 3 de maio, data de nascimento de Henri, como dia nacional de combate à violência contra menores. Eu volto com você nos estúdios.